Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães Primeiramente gostaria de desejar uma excelente semana para todos Que consigam lograr êxito nos seus projetos E que sejam abençoados Eu gostaria também de agradecer aos mais de 1.470 inscritos Que se fidelizaram a este canal Agradeço imensamente a confiança e credibilidade depositadas na minha pessoa Que administra este canal Meu muito obrigado E claro, a inscrição é um mecanismo de fidelização Que ajuda o nosso canal a crescer ainda mais Eu gostaria de colocar hoje alguns pontos Algumas impressões que eu tenho observado acerca da nossa categoria Alguns erros que têm sido cometidos Primeiro erro, não reconhecer o nosso maior inimigo Que não é o servidor público que está lutando do meu lado Mas sim o governo do estado do Rio de Janeiro Na pessoa do senhor Pesão e seus aceclas e colaboradores Ele é o nosso maior inimigo, o governo do estado E não o servidor que está ao seu lado lutando Para conscientizar a categoria Esse é o primeiro erro O segundo erro Que é, na minha opinião, até mais grave É esse senso de fracionamento imbecil e inútil Que ajuda somente a fragilizar a categoria dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro E a fortalecer o governo do estado Porque eles enxergam as nossas diferenças internas Então quando nós brigamos internamente E deixamos isso ser materializado para o governo O governo sabe que pode agir segundo a sua conveniência Para nos dividir Nós não devemos seguir esse senso imbecil de fracionamento Nós temos que seguir o senso de união e colaboração mútua Para isso, nós temos sim que reconhecer que temos diferenças internas Que devemos resolver mais cedo ou mais tarde essas diferenças Que a nossa categoria de servidores públicos é dividida em subcategorias Tanto da administração direta quanto indireta Mas, acima de tudo, nós temos um inimigo a vencer Que é o governador E como é que nós vamos vencer o governador? Lutando contra ele e demonstrando união e fortalecimento da categoria E nós não vamos conseguir isso Tentando descaracterizar ou diminuir o outro servidor Eu faço esse trabalho aqui de natureza voluntária Não ganho nada com isso Eu poderia estar no meu canto Sem pensar na categoria, sem lutar, sem criar esse canal Mas não Eu criei esse canal E estou utilizando esse canal Para conscientizar e informar os servidores públicos Esse canal aqui tem muita credibilidade Eu fui o pioneiro nas redes sociais Fui o único canal do YouTube Que antecipou a prisão do Sr. Pisciani Há oito meses atrás Eu fiz um vídeo neste canal Colocando que a qualquer momento o Pisciani seria preso Me chamaram de sensacionalista, mentiroso Que eu estava agindo de má fé para ganhar inscritos O resultado está aí O fato corrobora a minha credibilidade O Pisciani está preso Então não adianta fazer oposição Pueril e imbecil contra esse canal Eu vou continuar trabalhando E agradeço aos servidores conscientes Que estão inscritos neste canal Eu dou notícias às vezes Que não são boas Vocês acham que eu gosto de dar essas notícias? Não, gente Eu gostaria só de estar dando notícias ótimas Olha, vocês vão receber aumento de 100% no salário Todo 13º do exercício 2016 e 2017 Vai estar na conta hoje Os aposentados receberão um abono adicional Para manter suas vidas Eu gostaria de estar dando só essas notícias, gente Mas uma coisa é o mundo ideal E outra é o mundo real E infelizmente eu me sinto obrigado a dar notícias ruins Então não tentem descaracterizar o meu trabalho Porque as notícias em sua maioria são ruins As não são ruins por minha culpa São ruins pelo governo do estado Por culpa dele Ele é que faz com que diuturnamente As notícias dadas nesse canal Sejam notícias de natureza negativa Peço imensas desculpas Mas eu vou continuar informando O conjunto de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro Porque este aqui é o canal oficial de todos eles Tá certo, gente? Então um grande abraço a todos Compartilhem este vídeo Para que a categoria Tome vergonha na cara E ganhe senso de colaboração E não de fracionamento Porque o nosso fracionamento Fortalece o governo do estado E isso nós não precisamos Na atual conjuntura Um abraço a todos